No ar, Angus News, o programa da raça Angus, a melhor carne do mundo. Oferecimento, Casa Branca, 10 anos de excelência genética. Serenos, fique na calma, fique serenos. E Marfrig, a melhor opção para a produção de carne certificada. Olá, o Angus News hoje atinge uma marca histórica. 50 programas completando um ano no ar. Por isso, esta edição será especial. Preparamos diversas atrações para celebrar com você este momento. Confira! O programa Carne Angus apresenta os resultados de 2012. Hoje é dia de comemorar 50 edições e um ano de Angus News no ar. A Asbia, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, apresentou o dia 1º de março o Index Asbia 2012, reunindo informações da movimentação de sêmen bovino enviadas pelas empresas associadas, que juntas representam 90% do mercado brasileiro. A raça Angus comercializou 2.880.000 doses de sêmen em 2012, resultado 20,7% superior às vendas realizadas em 2011, de 2.383.952 doses, correspondendo à fatia de 38,7% de mercado total de inseminação no gado de corte. A Angus é líder entre as raças europeias de corte e representa 89% deste mercado total, que cresceu 6% com a venda de 7.400.000 doses. Sendo esta a opção para cruzamento industrial em 2013, 9 em cada 10 produtos nascidos de cruzamento no Brasil terão sangue Angus. Em 2012, o programa Carne Angus Certificada cresceu novamente, conquistando ainda mais reconhecimento e visibilidade. Um avanço que prossegue ano após ano, a partir da maior participação dos pecuaristas que buscam a excelência na pecuária e a parceria de frigoríficos que confiam no trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de Angus. O Carne Angus, em 2012, teve um crescimento de 26% sobre o ano anterior. Nós conseguimos certificar 230 mil animais em 16 plantas desse Brasil. E o volume de carne processada, pessoal, esse aumentou 100% em relação ao ano passado. O Carne Angus, pessoal, em 10 anos, de 2003 a 2013, ele vai ter um crescimento de mais de 1.000%. Nós saímos de 23 mil animais no primeiro ano e estamos chegando em 2012 com 230 mil. E a nossa expectativa para 2013 é atingirmos ou rompermos a barreira dos 300 mil animais. Sucesso total. Parabéns a produtores, criadores e, principalmente, parabéns à dona de casa que soube escolher um produto de alto valor biológico, macio, suculento e saboroso. Nos dias 13 e 14 de março, acontece a primeira etapa do Circuito Feicorte NFT 2013, que ocorre em Cuiabá, no Mato Grosso. Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Angus estará presente no Circuito, com um estande disponibilizando aos interessados informações a respeito da raça. 2012 representou um dos melhores momentos da história recente da raça. Basta citar o crescimento do volume de doses de sêmen comercializadas na comparação com 2011 e o número de animais abatidos pelo programa Carne Angus Certificada, que atingiu 230 mil cabeças. 2012 marcou também o início da nossa cobertura, informando e acompanhando tudo o que foi notícia da raça ao longo do ano. Estivemos ao lado dos criadores, visitando diversas propriedades pelo país, levando até você os assuntos de interesse da cadeia da carne. A qualidade da produção, a qualidade da raça que facilita essa produção e também o empenho de toda a diretoria da Associação durante esse período fez isso acontecer. Parabéns ao programa, aos criadores, à Associação, por realizar esse grande feito, que é esse patrimônio da raça Angus no Brasil hoje, que é esse programa. O Angus News no ar vem se comprovando como uma excelente ferramenta de fomento, buscando informações atualizadas, transmitindo agenda, transmitindo eventos extremamente importantes para a raça, extremamente importantes para a pecuária de uma maneira geral. O 50º programa Angus News vai estar começando junto com a comemoração dos 50 anos da Associação Brasileira de Angus, que deverá ter o seu ápice em esteio durante a Expo Inter. Agora é hora da Agenda Angus News. Um oferecimento da cabanha Terra Costa. Circuito Feicorte, 13 a 14 de março, Ruiabá, Mato Grosso. Encontro de confinamento da Scott Consultoria, 3 e 4 de abril, Ribeirão Preto, São Paulo. 53ª Expo Londrina, 4 a 14 de abril, Londrina, Paraná. Este foi o Angus News, o canal oficial da raça Angus. Escreva para a gente e dê a sua sugestão de tema ou assunto que você deseja ver novamente em nosso programa. Até a semana que vem. Angus News. Oferecimento. Casa Branca. 10 anos de excelência genética. Serenos. Fique na calma. Fique serenos. E Marfrig. A melhor opção para a produção de carne certificada. Música. Música.